Você tratou minha mãe feito um cachorro, enxotou a gente daquela sua casa. Daquela casa que hoje é minha, sabe qual é? Você não lembra dessa história? Claro que não. A grana tava entrando, tua vida tava mudando, você não via mais ninguém. Hoje que eu sei como é, eu consigo imaginar direitinho a coisa que você tava vivendo. A sensação da primeira garrafa de vinho caro que a gente compra, o primeiro carro que custa um absurdo, é bom, né? Vicia. Você não quer saber o que minha mãe tava fazendo nesse tempo? Tava passando fome. Sabe o que é isso? Passar fome? Sabe o que é você ser criança e acordar de manhã e tua mãe te dizer hoje não deu. Você me fez passar por isso, pai. Você fez minha mãe se acabar, topar qualquer coisa pra sobreviver. Até pra rua ela foi. Se prostituiu pra gente ter o que comer. Mas não parou por aí. Um dia minha mãe se meteu numa briga na rua. Acabou presa. Ela não saiu rápido da cadeia, não tinha advogado, não tinha amigo, não tinha nada. Só uma filha esperando do lado de fora. Demorou tanto pra sair. É por isso que eu tô achando interessante te ver aí. Exatamente como eu vi minha mãe pela última vez. Numa cela. Eu tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez em toda a minha vida. Eu não ia deixar ela se tirar isso de mim também, né, pai? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo.